A CIDADE NO BRASIL Olá pessoal, eu sou o Thiago Milores e quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui na semifinal. Voz linda ele, né? Ele é maravilhoso. Como disse anteriormente, o meu sonho, do fundo do meu coração, é poder dar uma vida digna para a minha família com o que eu amo fazer, que é a música. Esse moleque é fogo, velho. Esse moleque é brabo. E espero que depois de hoje eu possa estar um pouquinho mais próximo desse sonho. Não sei pra você, pra mim já começou a tensão da segunda semifinal. Emoção, né? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eita, encarou agora. Encarou ela, filho. If she is bad, she can't sit, she can't do no wrong, turn his back on his best friend, if he puts her down. Eita, encarou agora. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL I'll give you everything that I've got. Wow! Try to hold on to your precious love. Cause baby, baby, please don't trip me back. Eu vou aplaudir muito, Thiago, Thiago Do campeonato mundial de karaokê Para a semifinal do Canta Comigo, Thiago Obrigado, Rodrigo Olha